E a Meta está testando mais poderes da inteligência artificial nos Estados Unidos, oferecendo recursos como sugestões de moda, tradução de texto e legendas para imagens nos óculos que a empresa vem desenvolvendo, em parceria com a Ray-Ban. E quem mostrou um pouco dessa novidade foi o próprio Mark Zuckerberg. Vamos ver. Na corrida da inteligência artificial, a Meta também está apostando na integração da tecnologia com um dispositivo especial, os óculos inteligentes que a empresa vem desenvolvendo com a marca Ray-Ban. Nos Estados Unidos, a novidade que está chegando permite aos usuários testar os recursos avançados de inteligência artificial multimodal. O CEO, Mark Zuckerberg, demonstrou em um vídeo no Instagram como os óculos podem sugerir combinações de roupas, traduzir textos e fornecer legendas para imagens. Essas funcionalidades destacam a capacidade dos óculos de interagir com o ambiente ao redor da pessoa de maneiras diversas, graças à inteligência artificial integrada. Além disso, o CTO da Meta, Andrew Bosworth, mostrou em outro vídeo a precisão do assistente de inteligência artificial em descrever objetos e oferecer recursos adicionais, como legendar fotos ou solicitar traduções e resumos. A Meta enfatiza a versatilidade e o potencial dos óculos inteligentes para várias aplicações práticas. Essa iniciativa marca um passo significativo na jornada da Meta para explorar o potencial da inteligência artificial em dispositivos que vão além do computador e do celular. O período de teste é inicialmente limitado, mas oferece uma visão do futuro da tecnologia wearable e de como ela pode se integrar mais profundamente em nossas vidas diárias. E mais um alerta que preocupa bastante o futuro da Terra. Vejam só, o derretimento dos permafrosts pode liberar grandes quantidades de metano na atmosfera, acelerando o aquecimento global. Segundo aponta um novo estudo sobre isso, a liberação do metano atualmente contido sob o gelo poderia criar um ciclo de aumento grave da temperatura em locais atualmente muito frios, impactando todo o planeta. Vamos ver agora os detalhes na reportagem. Algo preocupante está sendo revelado por um novo estudo que tem como pano de fundo o aquecimento global. Publicado na revista Frontiers in Earth Science, o alerta é de que o derretimento de permafrosts, regiões permanentemente congeladas que cobrem cerca de 25% do hemisfério norte, pode liberar grandes quantidades de metano na atmosfera. O metano é um potente vilão do efeito estufa e a gravidade dessa liberação do gás é particularmente alarmante em áreas como Svalbard, um arquipélago gelado norueguês, onde poços profundos feitos por empresas de combustíveis fósseis revelaram variações na pressão e no influxo de gases. Essas descobertas sugerem que metano e outros elementos ameaçadores estão se acumulando e em movimento sob o gelo. Por enquanto, o gelo mantém esses gases retidos, impedindo que afetem a composição atmosférica. Contudo, à medida que o permafrost local derreter ou se tornar mais permeável, haverá uma liberação maciça de metano. Esse processo pode acelerar ainda mais o aquecimento global, criando um ciclo vicioso de derretimento que resulta em mais liberação de gases. Os autores do estudo observam que as condições geológicas e de glaciação em Svalbard são representativas de outras regiões do Ártico, indicando que este risco de liberação de metano é um problema generalizado. Esta descoberta destaca a necessidade urgente de abordar as mudanças climáticas e os efeitos potencialmente devastadores delas.